A CIDADE NO BRASIL A Paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você, sempre com uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Deixa eu falar aqui, o pastor Silas vai falar daqui a pouquinho, mas deixa eu reforçar aqui no início. Nós lançamos um portal evangélico de notícias, o Verdade Gospel, www.verdadegospel.com. Tem notícias do mundo, notícias do Brasil e, é claro, notícias do meio evangélico. E sempre com compromisso com a verdade, com a ética, imparcialidade e em cima dos fatos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser abençoado. www.verdadegospel.com. Daqui a pouquinho, uma mensagem muito especial, muito especial. Nós vamos aprender muito, meu pai, pastor Silas Malafaia, falando das suas experiências positivas e negativas nas próximas três semanas. Não perca, Deus vai abençoar você. Inédito no Brasil, o maior investimento do nosso ministério. Terceira Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, de 5 a 9 de dezembro, no Centro de Convenções em Foz do Iguaçu. Preleitores Pastores, Silas Malafaia, coordenador da escola, Elisete Malafaia, Cláudio Duarte, Samuel Câmara e os conferencistas internacionais Dr. Mike Murdoch, dos Estados Unidos e Dr. Doug Mills, uma das maiores lideranças evangélicas na África. Autor do livro Lealdade e Deslealdade, 3 mil convidados já foram escolhidos e agora temos 2 mil vagas para quem deseja participar. Com hotel, pensão completa e avião com pagamentos em 6 vezes sem juros no cartão ou cheque pré. Ligue para a TAM Viagens, 0300 210 1122, 0300 210 1122, Terceira Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, Slavec, investindo no crescimento pessoal. Vem aí o nono congresso Labaredas de Fogo, de 7 a 9 de outubro em Governador Valadares. Unção, milagres, adoração e a presença confirmada dos pastores, Silas Malafaia. Vai ser uma benção, é para abençoar a sua vida depois do congresso. Espero você lá. Javes Alencar. Valadares vai tremer, vai ser impactada com mais um Labaredas. Flamarion Rolando, coordenador do congresso, Silmar Coelho, Jorge Linhares, Jerônimo Onofre, Elson de Assis, Louvor com Cassiane, Tales Roberto e Dayan Alencar. Informações ou inscrições a preço promocional de 30 reais para os 3 dias. Ligue 0, operadora 33-3272-4080 ou acesse www.labaredasdefogogv.com.br. Nono congresso Labaredas de Fogo em Governador Valadares. Não fique de fora deste grande congresso. Participe! Vem aí o congresso de avivamento Despertai em Recife. De 14 a 16 de outubro no Chevrolet Hall. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do congresso, Elisete Malafaia, Javes Alencar, Michael Abud e Marcos Gregório. Louvor e Adoração, Nani Azevedo, Raquel Melo, Dayan de Alencar, Pierre Onassis e Cainon. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Em Recife, na Casa Sá, Avenida Dantas Barreto 853, São José. Na Livraria Luz e Vida, Praça Joaquim Nabucos 173, Santo Antônio. Ou 0 operadora 21 21 87 7000, 21 87 7000. Ou pelo site www.vitoniemcristo.org. Congresso de Avivamento Despertai em Recife. Deus tem uma unção nova para a sua vida. E ele nos ungiu para pregar, libertar, curar. É tempo de restauração! Prepararam uma mesa perante, na presença dos meus inimigos. De noite tramam contra mim, querendo me ver no chão. Armadilhas prepararam pra eu cair. Zumbaram, arquitetaram e julgaram. Não sabiam o que estava sobre mim, no óleo da rução. Já lutei com um urso e com um leão. Com a força dos meus braços e minhas mãos. Não reconheceram, nem perceberam que eu estava ali. Mesmo sendo desprezado pelos meus irmãos. Não vou deixar ninguém matar a minha fé. Não, sou um barão do meu Deus. Ele derramou sobre mim. Um som que me faz reinar. Um som para triunfar. Um som para libertar. Sobre a sua vida vou profetizar. Um som que te leva ao pai. Um som que o gigante cai. Faz o jogo de estrelas ar. E essa unção está nesse lugar. Um som. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Já lutei com um urso e com um leão. Com a força dos meus braços e minhas mãos. Não reconheceram, nem perceberam. Eu estava ali. Eu estava ali. Mesmo sendo desprezado pelos meus irmãos. Não vou deixar ninguém matar a minha fé. Não, sou um barão do meu Deus. Ele derramou sobre mim. Um som que me faz reinar. Um som para triunfar. Um som para libertar. E sobre a sua vida vou profetizar. Um som que te leva ao pai. Um som e o gigante cai. E faz o jogo de estrelas ar. E essa unção está nesse lugar. Um som que me faz reinar. Um som para triunfar. Um som para libertar. E sobre a sua vida vou profetizar. Um som que te leva ao pai. Um som e o gigante cai. E faz o jogo de estrelas ar. E essa unção está nesse lugar. Um som. Um som. Um som. Aleluia! Glória a Deus! Amor do Senhor! Graças a Deus por estarmos aqui. A verdade, gente, é que eu... Eu... Como qualquer pastor que está aqui e que é chamado e vocacionado. O pastor que foi chamado para pregar, ele gosta de pregar. Eu faço isso com o maior prazer. Dá tremedeira, mas eu faço com prazer. Tem horas que dá medo, mas eu faço com prazer. Tem horas que eu não sei o que vou falar. Faço com prazer. Eu acho que isso acontece com vocês que são pastores. Na verdade. Mas, sabe... Deus falando ao meu coração e a gente vai crescendo, vai ficando um pouco mais maduro. E nós não somos profissionais da mensagem. Nem eu, nem os pastores que estão aqui. Mas a gente é teimoso pra caramba. Muitas vezes Deus dirige a gente pra falar alguma coisa e você não quer. Você quer falar aquilo que você acha que vai ser bacana, que vai ser legal. Que é uma mensagem de Deus também. E que vai falar os corações. Então você reluta pra burro. E... A minha palavra hoje... E eu queria que você entendesse aqui. Eu ouvi Mike Murdoch dizer uma coisa legal. Ele dizia assim... Vocês querem que eu me defina? Eu sou um eterno aprendiz. Eu tô sempre aprendendo. Certo, pastor Gidaldi? Você que anda bastante, que interpreta. Ele diz isso. Um homem que tem 40 anos de ministério. Que tem uma mega estrutura ministerial. Ele diz, eu tô sempre aprendendo. Então eu queria aqui, de antemão, dizer... Que hoje eu não vou pregar o que eu costumo. Eu prego tópico, subtópico, ponto 1, 2, 5, 10, sei lá. É um jeito que a gente... Que cada um tem pra pregar. Isso aqui é uma escola de ministérios. Reconhecendo que aqui tem pastores mais experientes do que eu. Em áreas com domínio muito maior do que o meu. Reconheço, em Cristo, digo a verdade e não minto. Aqui, não só os colegas que eu conheço. Mas gente que eu não conheço. E sei que pela idade, pela grandeza do ministério, pelo tempo de ministério. Tem uma bagagem de experiência. Mas acredito que apesar de ter ainda que aprender muita coisa. E tô aprendendo e quero aprender. Eu acredito que em alguma área, mesmo pra você que é muito experiente. E que tem mais experiência do que eu. Mas eu acredito que em alguma área da minha vida, do que eu tenho passado. Eu tenho alguma experiência que pode te ajudar em alguma área que você não tenha tanta experiência. Então Deus falou ao meu coração. Eu queria contar pra você um pouquinho das minhas experiências até chegar aqui. Eu relutei pra caramba pra isso. Porque eu gosto de pregar. Eu gosto de dar um tema e eu gosto de pregar. Mas o Espírito Santo falou, não. Já teve mensagens fenomenais aqui. Vão ter outras fenomenais. Falou, meu filho. Fale. Fale um pouco. Alguém que não teve em alguma área. E eu quero dizer pra você que o que eu vou falar aqui. Eu não sou mestre nem doutor. E tenho o curso concluído. Em tudo que eu for falar com vocês é que na verdade eu tô me aprimorando. Mas eu queria compartilhar com vocês e quero deixar um texto conhecidíssimo que é 1 Samuel 7, 12. Todo mundo conhece esse texto. 1 Samuel 7, 12. E a última parte do texto. Eu posso só dizer pra você, até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero dizer logo de cara pra você, mas com a mais absoluta das verdades, que tudo que tem acontecido na minha vida, isso aqui é uma verdade fundamental. Tudo que tem acontecido na minha vida, até aqui, me ajudou o Senhor. Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Deus que é riquíssimo em misericórdia e com o seu muito amor que nos amou. A minha vida é isso. É a grandiosa misericórdia de Deus com o seu muito amor que me amou. Eu posso dizer que a minha vida é aquele hino de adoração de Paulo, de Romanos 11, 36. Porque tudo é dele, por ele, para ele. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Isso aqui, meu irmão, é uma verdade. Agora, uma coisa que contribuiu muito comigo, pra mim, pra minha vida, a minha escola. Eu tive o privilégio de participar de uma escola de dois homens antagônicos e diferentes no seu estilo de vida. Meu pai e meu sogro. São os mentores da minha escola. Meu pai, que está vivo, vai completar 90 anos. Um camarada que, quando ele abria a boca nas convenções das Assembleias de Deus, a negada tremia. Porque o cara tinha uma retórica, uma eloquência e não admitia a molecagem e vinha pro pau. Eu sou fichinha perto do velho Malafa. Com diferença que meu pai, com português de altíssimo nível, meu pai, quando eu era jovem, ele estudava duas horas dicionário. Meu pai tem um português de altíssimo nível, polidíssimo. Eu sou um descrachado na língua. Erro, conjugo errado. É uma lambança. Sabe? Mas meu pai, quando eu era garoto, eu mais novo, 9, 10 anos dos meus irmãos. Samuel, 10 anos mais velho. Sérgio, 9 anos mais velho. Então, eu fiquei muito perto do meu pai. A nossa rua da nossa casa, é uma rua que faz assim. Ela sobe, a nossa casa está aqui, e ela desce para o outro lado. Eu andava muito com meu pai. Eu era garoto de 10, 11 anos. Meus irmãos com 20, 21. Já estavam em academia militar. E eu me lembro que quando a gente subia a rua, na quina para a descida, tem uma montanha no fundo, muito grande. Aí meu pai dizia, você está vendo meu filho? Olha como é que Deus é grande. Olha as coisas que Deus faz. Olha como é que Deus faz coisas grandes. Você tem que crer num Deus que pode fazer coisas grandes. Meu pai me impregnou isso. Foi meu pai. Meus pais são educadores. Minha mãe, com a minha irmã mais nova, me botava de um lado e a minha irmã de outro. E contava as histórias. E quando contava a história de Davi, eu me via como Davi. E ela empolgava. Minha mãe é uma educadora por excelência. E ela transmitia aquela história para fazer eu vivenciar aqueles personagens. Meu pai é um homem muito íntegro, muito reto. Sabe? Dinâmico e visionário. Eu peguei isso de meu pai. Aí eu fui para uma outra escola. A do meu sogro. Mais quieto. Não questionador. Mas uma psicologia de vida incomparável. Um apacentador fenomenal. O que meu pai não tinha a qualidade, a qualificação nessa área como meu sogro. Então eu pude ver uma escola de estilos de temperamento diferentes. Um, muito audacioso. Visionário. E com algumas deficiências, claro. E um outro, com uma experiência de lidar com pessoas. De saber lidar com gente. Tá? De saber apacentar. De uma psicologia de vida fenomenal. Essa foi a minha escola. Que me formou. Foi coisa preciosa. Talvez algum pastor aqui diga. É, que pena. É, Malafaia. Você é privilegiado. Mas a partir de você. Você pode mudar a história da tua família e da tua geração a partir de você. Na minha história, uma coisa que sempre eu me marcou. É que eu sempre fui uma pessoa de sonhos. Miles Monroe, que vai começar a pregar amanhã. Esses caras dão didaticamente. Eu estava comentando. Eu e o Javes estavam falando. Eles conseguem formatar didaticamente aquilo que a gente até pratica. Miles diz que ver é com os olhos. É o que os olhos alcançam. Visão. Tá aqui. Fala do seu propósito de vida. Do seu designo. Do seu futuro. Eu sempre me vi no futuro aqui. Eu sempre me vi. Sabe? Num tempo distante. Eu sempre tive sonhos. Eu me via pregando na televisão. E uma coisa que eu sempre fiz e nunca tive vergonha. É de compartilhar meus sonhos. Porque eu aprendi que quando a gente fala dos nossos sonhos. Alguém debocha. Alguém ri. Mas alguém é tocado pra ajudar a realizar teus sonhos. Eu nunca tive vergonha. Quem me acompanha, essa revista do meu ministério, tem oito anos. Sete pra oito anos. Toda minha revista tem meus propósitos. É todo mês. De janeiro pra cá, tá na revista. Eu nunca tive medo e vergonha de falar meus sonhos. A minha visão. Há ano que eu falo nos meus congressos. Deus vai levantar milionários. Pra bancar meu ministério. Eu vou receber milhão de oferta. Eu tô falando. Tô largando isso em cima. Não recebia nem dez mil contos de oferta. Eu já tava falando de milhão. Caramba. Aqui tem dois parceiros que estão aqui. Estão aqui. São empresários. Um deles. Me vendo na TV. Me vendo na TV. Ajoelhou. E disse. Senhor. Esse negócio que eu tô fazendo. Abre as portas. Que eu quero ajudar. A esse homem realizar os seus sonhos. Ele tá fazendo um grande empreendimento. O outro. Que também tá aqui. Tá me ouvindo. Eu nem olho pra um cara não pensar. Pra não ficar olhando pra ele. Não vou dar o nome dele. Porque eu não tô autorizado. É coisa pessoal. Ele disse pra mim. Pastor. O que eu tenho. Já é muito bom pra mim. Eu tô pedindo a Deus. Olha a palavra do camarada. Eu tô pedindo a Deus. Pra me revelar. Os tesouros escondidos que estão na terra. Só pra ganhar dinheiro em negócios. Pra investir no seu ministério. Eu ouço o senhor falar. Que Deus vai levantar milionários. Pra lhe dar ofertas de milhões. Eu vou ser um deles. E esse cidadão que falou isso. Em um ano. Em um ano. Teve um ano que já mandou pra mim. Mais de dois milhões de reais em oferta. Teve um ano que já mandou pra mim. Mais de um milhão e meio de oferta. Já me deu quinhentos mil de oferta. O outro já me deu um milhão de reais em oferta. Fale pastor. Abra tua boca. Você é profeta na tua igreja. Gere teus sonhos. Para o teu povo. Pra que eles possam sonhar. Com a sua visão. Eu assumi a igreja. No dia dois de março. Tem aqui meus pastores. Estão aqui. Eu estou largando em cima deles. Deus vai levantar grandes pregadores aqui. Deus vai levantar grandes pastores aqui. Deus vai levantar milionários. Deus vai levantar gente do poder judiciário. Deus vai levantar gente do executivo. Deus vai levantar gente do legislativo daqui no meio de vocês. O Senhor vai fazer isso. Deus vai levantar gente aqui. Está com medo de quem meu irmão? Está com medo do crítico? Sonhe. Sonhe. Os sonhos de Deus. E abra tua boca. Agora eu te digo uma coisa dos meus sonhos. Que eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis. Para mim. É que em todos os meus sonhos e visões. Eu nunca estive sozinho. Eu nunca me vi sozinho nos meus sonhos. Porque quando você sonha, só você, é ambição. É ganância. Meus sonhos sempre tem gente. Meus sonhos sempre tem pessoas. Meus sonhos é ver outros felizes e crescerem. Isso aqui? Isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho. Eu sempre disse para Deus que eu não queria sonhar coisas que eu só pudesse me realizar. Eu sempre disse para Deus. Deus dá-me visões onde eu possa ser instrumento para outros. Onde outros possam ser abençoados. E também terem sonhos que incluam outros. Porque se você sonhar só com você, a sua vida vai ser miserável. E você vai acabar sozinho. Sonhe com outros. Sucesso de outros. Grandeza de outros. Benção de outros. Vitória de outros. Quando eu comecei, eu comecei num quarto da casa da minha cunhada. Ela tinha um apartamento de três quartos. Eu só tinha uma filha pequena. Ela trabalhou para o presidente da White Martins. E eu disse, Elba, tinha acabado de ter neném. Eu disse, você quer trabalhar comigo? Você vai ter que ceder um quarto da tua casa. A gente junta útil e agradável. A gente monta o escritório lá na tua casa. Se você acreditar na bênção de Deus que está comigo. Você vai ver onde é que você vai chegar. Se você acreditar nos sonhos de Deus, a sua casa vai ser o começo da porta. Eu vou instalar telefones lá. Se você acreditar que Deus vai me abençoar, eu não posso pagar nem a metade do que você ganhava lá. Mas Deus vai me levar para lugares altos. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Ela disse, tá bom. Vamos começar. Vou falar com o meu marido, o Zênio, o esposo dela. Eu disse, não. Vamos, vamos. Aí eu mandei montar o mais instantes. Instalei quatro linhas de telefone. Lá, para atender telefone do programa. Botava minhas cunhadas para atender. No sábado. E depois dizia que durante a semana só tinha um telefone para atender. Bete trabalhou com Elba. Lá na casa de Elba, a esposa de Samuel. Elaine. E outras. E eu via. Um dia, muita gente trabalhando para mim. Eu via pessoas com carro, com automóvel. Um pátio grande de estacionamento e as pessoas trabalhando comigo com automóvel. Eu via a pessoa executiva do meu ministério, com motorista e carro, pago pelo meu ministério. Eu sempre via essas coisas. Os meus sonhos, sempre vi pessoas bem e pessoas com sucesso. Eu sempre vi isso. A Elba hoje é a diretora executiva do meu ministério, tem carro importado e motorista pago. O pátio da sede do nosso ministério tem carros de muitos funcionários. Muitos. Que não dá para todos que tem que parar carro lá fora, dependendo do nível que o funcionário está. Não dá para botar tudo que é carro lá dentro. Eu sempre vi isso, gente. Eu estou aqui olhando e eu estou vendo coisas lá na frente. Eu estou vendo um dia essa escola de ministério no norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Eu estou vendo um dia 10 mil jovens que eu possa trazer de tudo que é igreja, de tudo que é lugar, que tem a vocação ministerial, bancando tudo. Vem aqui aprender, vou te dar um rumo, vou te ajudar para você ser um grande homem, ou um empresário, ou alguém dos poderes constituídos, ou um grande pastor. Eu sonho com isso. Meus sonhos passam por pessoas. Meus sonhos passam por gente. Uma outra coisa muito importante para mim. Determinação. Uma pessoa determinada é aquela que decide firmemente. Determinação é uma coisa muito preciosa para você construir alguma coisa na vida, filho. Porque a determinação vai levar você a tomar atitudes. Eu sempre fui obstinado nos meus sonhos e nos meus ideais. Nunca é, vamos ver, será, não sei. Não, vão para o pau. Não, vão embora. Não, é isso aqui. Nem que a vaca tuça. Determinação. Seja determinado. Naquilo que você faz. Naquilo que você quer. Uma outra coisa que me ajudou terrivelmente para mim. A maneira que eu lidei com a minha raiva. Existem duas maneiras de você lidar com a raiva. Uma a teu favor e outra contra você. Vamos para a contra. Raiva é um negócio muito interessante. Lidar com a raiva de maneira contra. Alguém te humilha. Alguém debocha de você. Alguém diz que você é zero à esquerda. Alguém diz que teus sonhos são uma piada. Alguém diz que você não vai chegar a lugar nenhum. E você? Está vendo? Ninguém acredita em mim. Eu sou um porcalho mesmo. Meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu pastor, meu pai, meu pai. Não é, Marcão? Não, pai. Não acredita em mim. Está vendo? Eu vou parar com tudo isso. Sabe, chega. Eu, hein? Que evangelho é esse? Ninguém acredita. É só calúnia. É só difamação. Só deboche, pernada, rasteira, tesoura voadora. Traição. Eu, o cara, o cara fala mal de mim. Eu, 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 eu... Oh, raiva que eu tenho de homem frouxo. Essa é a maneira negativa de você lidar com a raiva contra você. Maneira positiva. Vai engolir tudo que está falando de mim. Meu sogro me amava profundamente. Mas me confrontava terrivelmente. Eu sabia que ele me amava. Nunca abriu a boca para dizer isso, claro. Mas eu sabia. Mas, meu irmão, o cara botava o pé no meu pescoço, meu nego. Não era brincadeira, não. O cara tripudiava. Eu dizia... A mãe está boa, miserável. Eu dizia, um dia vai engolir cada coisa que está falando. O meu sogro está aqui, os filhos dele. O senso de deboche do velho era uma brincadeira. E ele... Eu sei onde é que você está indo. Silas é um gastador. Você não sabe de misturar nada. O que esse cara está falando de mim? Você não sabe de misturar nada. Botar dinheiro na mão dele, joga tudo fora. Fica vivo, miserável. O que tu vai ver? Eu dizia dentro de mim. Fica tranquilo que eu não tenho nenhum remorso. Porque eu falei isso para ele, ele vivo. E ele ria. Ele tinha um sorriso entre os cantos. Assim. Ele ficava rindo. Ele dizia, só lembra quando o senhor judiava. O quê? Agora esqueceu, né? Agora esqueceu, né? Quando debochava, né? Tu esqueceu, né? Ele ficava dando um sorrisinho no canto. Mas o cara pisava. No dia que eu disse para ele que ia entrar na televisão... O que é que você quer, meu filho? Pastor, vou fazer um programa de televisão. E você tem dinheiro para isso? Não. Jeovagirê. É, Jeovagirê. E se não tiver Jeovagirê... Tu tira o programa do ar... Porque se ficar devendo, ainda vai ser excluído da igreja. Foi a palavra motivadora. Aí foi para a reunião do pré-arbitério. Aí chegou e disse... O Silas quer falar aí uma coisa aí com vocês. Fala aí, Silas. Ah, meus irmãos, eu vou entrar na televisão com o programa. E bababá, bababá, e falei como é que era o programa e tal. Aí levanta o pastor, um pastor do time dele. Pastor Adão que dorme no Senhor. Aí levanta o pastor Adão. Pastor Santos, o Senhor me permite uma palavra. Eu falei, já vem bomba aí. Eu gostaria de saber quem vai pagar o programa. Aquilo era uma música já toda combinada. Aí meu sogro vira e diz assim, na maior boa. Eu avisei a ele... Que a igreja não tem nada com isso. Eu sou o pastor aqui. Não quero entrar na televisão. E se ele quer entrar, é problema dele. E eu disse para ele que se ele ficar devendo, ainda vai ser excluído aqui. Vai engolir cada dia. Eu caio comigo e dizia, vai engolir. Uma raiva louca. Vai engolir. Tu vai ver. Vai engolir. Tu vai ver que eu não vou ficar devendo. Tu vai ver. Tu vai ver. Um dia tu vai ver. Quietinho, mas dentro de mim com uma raiva. Lascada. Eu aprendi a canalizar a minha raiva a meu favor. Eu estudava na universidade com a Elisete. Seis meses, a gente fazendo o mesmo curso. E eu era pastor novo. Eu disse para a Elisete. Elisete, cinco anos que eu vou passar aqui. Isso não vai dar certo não. Eu vou trancar a matrícula. Eu vou trancar a matrícula. É, você estuda. Aí não dá. Eu sou um pastor novo. Tenho que pregar para lá e para cá. Aí vinha numa escola dominical. Caminhando. Dizendo. Eu vou. Segunda-feira eu vou acabar com isso. Vinha eu andando. Eu vou acabar com isso. Aí tinha três gaiatos mortos da igreja no portão. Três. Toda igreja tem gaiato. Não estou falando de você, Cláudio. Mas toda igreja tem gozador. Aí tinha três dos maiores na porta. Aí eu vim igual um bobo. Pô, gente. Tudo bem? Pastor. Dá uma chegadinha aqui. Eu igual um palerma. Sim. Nós fizemos uma aposta aqui entre nós. Eu falei. É? De que, rapaz? É que é o seguinte. Peraí. Deixa eu dizer para o senhor. Esse aqui disse que dura três meses. Aquele ali, seis. Mas eu, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu estou dando um ano. Falei. De que? O dia que o senhor vai fechar a matrícula na faculdade. Eu vou dizer. Filhos de uma égua maldita. Eu dentro de mim. Bando de boca do cão. Quando os caras falaram isso, eu disse. Fiquei com uma raiva do deboche. Eu saí dali e disse assim. Vai engolir cada letra que eles falaram. Me deu uma raiva. Falei para eles, Ed. Esses caras vão me pagar. Seis meses depois eu queria sair. Aí vinha a lembrança da cara deles. Seis meses. Três. Um ano. Não, não sai. Sai não. Um ano depois, aparecia a cara daquele. Um ano, um ano. Meu irmão, eu tentei várias vezes existir, mas ficava com raiva do deboche. Aí, terminei a faculdade. Recebi os convites e avisei a Elisete. Não dê para ninguém na igreja. É comigo. Os primeiros, depois que eu der, eu falei. Eu tenho que pegar dois dos três juntos. Dois. Pelo menos dois. Um sozinho não me interessa. Eu ia com os convites para a igreja. E ficava procurando os caras. Aí, vinha um no lugar onde não dá. Aí, Elisete. Silas, pelo amor de Deus, distribui isso. Falei, não, minha filha. A vingança pertence ao senhor, não. Não. Esses caras vão morder a língua deles, que eu não vou dar mole para eles. Meu irmão, um belo domingo de manhã, depois de uns 15 dias. Igual maluco, meu irmão. Um convite na mão. Senhor, reúne pelo menos dois deles. Não precisa me dar os três, não. Dois. Eu vá dois. Eu quero dois juntos. Eu quero, senhor, faz isso. Eu sou teu cérebro. Me dá dois. Três é presente demais. Me dá dois. Um dia eu entro de manhã, tinha dois conversando. Eu falei, é hoje. Tudo bem, meus irmãos? Quanto tempo você falou da aposta? Que aposta, pastor? Não vem bancar o palhaço agora, não. Há cinco anos atrás, não me lembro quem é que falou aí de vocês. Um falou três meses, outro seis. E outro ano que eu ia parar o curso. E o que é isso, pastor? O que é isso? Porcaria nenhuma. Vocês debocharam de mim. Eu queria avisar para vocês que eu estou entregando o convite da minha formatura primeiro a vocês. Porque vocês vão debochar de frouxo e de moleque, não de homem. Está aqui o convite, filhinho. Vai lá. Mané. A maneira que você vai lidar com a raiva vai determinar onde você vai chegar. Sexto, eu não vou falar porque eu falei na mensagem. Só vou dizer, porque alguns não estavam aqui, mas eu não vou entrar em dados. Eu acho que um dos maiores segredos da minha vida foi, durante 30 anos, estar debaixo de uma autoridade. Programas de televisão no Brasil, programas de televisão no exterior, fazendo cruzada, pregando em grandes eventos. Toda vez que eu saía, eu ia lá no meu pastor. Pastor, eu essa semana estou indo em tal, tal, tal lugar. Vai, meu filho, faz o que Deus está te mandando. Vai. Era assim que ele dizia. Eu informava a ele o que eu fazia e onde eu ia. Durante 30 anos. Um dia eu estava pregando na minha igreja. Eu já contei isso, tem um programa gravado. Um dia eu estava pregando na minha igreja, meu irmão. Aquele dia que parece que o céu desce ou a igreja sobe. Já viu esse escuto? O negócio estava quente. Sabe? Deus abençoa. Igreja lotada. Quebrando. Fogo caindo. E eu estava quitado. Deus que é muito poder. Aleluia. E estava aquele negócio quente. E meu soco, vocês viram na televisão, ele ficava sentado quietinho. Assim parado. E eu estava naquilo, bababá, e um negócio estava arrebentando a boca do balão. Deus me abençoando e tal. E aí eu dei uma olhada para ele assim. Aquele negócio de olhar. Quando eu olhei, o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho um lançamento aqui que vai dar o que falar. Eu quero que você preste atenção e saiba por que o lançamento que nós vamos fazer aqui vai dar o que falar. Ok? Fica aí. Fica esperto. Aí já já o programa vai terminar. Eu vou orar por você. Mas eu tenho aqui alguns lançamentos muito bacanas, muito interessantes. que vão te abençoar. Eu tenho certeza. Antes, deixa eu dar aqui logo alguns anúncios rapidinho. Tá? Que aí eu vou te dizer aqui um lançamento que vai dar o que falar. Já já vai dar o que falar. Nesta terça-feira eu estou na Assembleia de Deus de Campo Grande. Aqui no Rio de Janeiro com meu primo, o pastor Daniel Malafaia. Cesário de Melo, 2466. 19 horas. Eu estou aí em Campo Grande. E também nessa semana, vai, nessa próxima semana, vai iniciar o congresso Labaredas de Fogo, lá em Governador Valadares. Eu vou estar lá no encerramento. A Universidade do Vale do Rio Doce. Aí em Governador Valadares, Rua Israel Pinheiro, número 2000. Ok? Eu vou estar no encerramento do congresso. Aproveitando, dizendo para você, do congresso Despertai. Em Recife, de 14 a 16 de outubro. Não deixa para a última hora, meu filho. Você que está aí em Recife, Livraria Luz e Vida, ou Casa e Sá. Pela internet você pode baixar boleto, também com cartão de crédito. Se for mais de uma inscrição, pode dividir. Tá ok? É R$ 40,00 a inscrição. Vitóriaemcristo.org. Vitóriaemcristo.org. Também pelo telefone. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Mais um anunciozinho. Aqui, peraí. Segura aí, que eu já vou dizer aqui o lançamento que vai dar o que falar. 19 e 20 de novembro, a grande cruzada em Fortaleza, na praia de Iracema. E eu vou oferecer um café para pastores e pastoras do estado do Ceará no dia 13 de outubro de manhã. Mas para entrar, você vai ter que ligar para dar o seu nome. Só para pastores e pastoras, porque eu gosto de mostrar o que vou fazer. Entra em contato aí com o telefone aí do Ceará, de Fortaleza, aí com a Wanda. 30 23 97 30. 30 23 97 30. Ou com o nosso escritório aqui no Rio de Janeiro. Você que é pastor ou pastora, do Ceará, quinta-feira, 13, 8 da manhã. Um café que eu estou oferecendo. Zero operadora 21, 24 48 11 04. 24 48 11 04. Então, queridão, preste atenção. São lançamentos extraordinários. Estou te falando aqui. Um que eu já fiz e aqui uns cinco novíssimos. E um deles vai dar o que falar. Então, preste atenção, por favor. Bem, um que eu já venho fazendo aqui, mas talvez você não parou ou não prestou bastante atenção. Eu mesmo não dê as explicações necessárias. Nós lançamos a Bíblia da oração. É que você não tem ideia que Bíblia é essa. Você não tem ideia. O pastor Morre Cerullo, ele é uma das maiores autoridades em oração. Eu vou dar uma dica para você. Tudo que é oração da Bíblia está sinalizado. Para você poder entender, tudo por símbolos, tá? Indica oração de louvor, de ações de graça, oração respondida, chaves para oração, obstáculos à oração, pedidos de oração, promessas de oração, oração proibida, referências para Jesuá e poderosos na oração. Tá? Agora, ele fala aqui, ó, oração por cônjuge, por filhos, por entes queridos, para sua igreja, suas finanças, por orientação, cura, avivamento, governo, evangelismo, prisioneiros em geral, oração internacional por Israel, por igreja perseguida pelo mundo. Ele faz uma série de comentários. É uma Bíblia fenomenal. Você sabe que Deus tem N maneiras de falar conosco. E nós só temos uma maneira de falar com Deus. É através da oração. A Bíblia da oração, ela custa R$ 129,00. Você pode pagar em R$ 10,00, de R$ 12,90. Se você quiser pagar quatro vezes, ou no boleto bancário, ou no cartão, eu vou te dar 25% de desconto, e você vai pagar em quatro de R$ 24,18. Ok? Com 25% de desconto. No cartão, ou no boleto, ou cheque predatado. Quatro de R$ 24,18, ou em dez vezes no cartão. É só no cartão. De R$ 12,90. Tá certo? A Bíblia de oração. Vale a pena você ter uma Bíblia dessa. Você não paga a despesa de correio para qualquer lugar do Brasil. Agora, vamos aos lançamentos. E um aqui vai dar o que falar. Escuta essa aqui. Olha, eu digo sempre aqui no programa. Nunca adquira aquilo que você não pode pagar. Ok? Não precisa tirar pão dos teus filhos, nem fazer maluquice para comprar. Vai adquirindo conforme a sua possibilidade. Mas eu quero mostrar para você aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, cinco lançamentos aqui. O primeiro é uma obra inédita para mulheres. Viva Intensamente com Deus. Vinte minutos diários de estudo e comunhão com Deus. É um livro inédito, interessantíssimo para as mulheres. Olha, você não tem ideia, eu não vou entrar aqui em comentário. Mas é um livro estruturado de maneira diferente para as mulheres estudarem a Bíblia, sabe? Crescerem na comunhão, perto e no estudo diário, usando 20 minutos. Mulher, viva Intensamente com Deus. Ele custa R$ 29,90. Um outro livro de um dos maiores escritores. Olha que eu já cacei livro desse camarada aqui para arrumar um. E, Jeová, conseguimos um numa feira na América. É um dos maiores escritores do mundo. Charles Swindoll. Volte a sorrir. Ele mostra que a alegria é uma escolha. É um livraço. R$ 29,90. E um outro também grande. Esse aqui eu já lancei livros dele. Mas ele também é um grande escritor. É o Charles Stanley. Quando o inimigo ataca. As chaves para a vitória em suas batalhas espirituais. R$ 29,90 também. E o outro aqui do meu amigo Maico Abude. Pastor lá da Embaixada do Reino, em Balneário Camboriú. R$ 21 dias para transformar a sua vida. Esse livro aqui eu vou usar na minha igreja. Eu tenho lá um culto do amigo. E o pessoal vai adquirir para oferecer para um amigo. E depois eu vou fazer uma campanha para trazer essas pessoas. Para pregar sobre o tema. Interessante para qualquer um. Você que é evangélico, não evangélico. 21 dias para transformar a sua vida. Custa R$ 22,90. Agora vamos lá. Agora vamos para o que vai dar o que falar. Deixei por último. Nasci do gay. Existem evidências científicas para a homossexualidade. Esse livro aqui não é de um pastor. O pessoal é pastor, já tem opinião, é teológico. Esse camarada aqui tem dois doutorados em genética. E fora outras cositas mais. Ele é professor titular de universidade. Ele tem dois doutorados na área de genética. Ele destroça essa história. Nasci do gay? Quer dizer que camarada já nasce gay? Como querem dizer? Como querem botar na goela da sociedade? Você precisa saber. É um livro muito, muito, muito interessante. Custa R$ 22,90. Rapidinho vou repetir. Tá? Um livro inédito. Mulher vive intensamente com Deus. 20 minutos diários de estudo e comunhão com Deus. R$ 29,90. Volte a sorrir de Charles Swindle. R$ 29,90. Quando o inimigo ataca de Charles Stanley. R$ 29,90. 21 dias para transformar a sua vida? R$ 22,90. Nascido gay? R$ 22,90. Você não é obrigado a levar tudo. Mas se quiser todos eles, você vai pagar em 10 vezes. Nenhuma editora faz isso. Esses livros que eu te anunciei, 10 de R$ 13,55. Tá? Se você quiser adquirir esse material e pagar em 4 vezes, quer no cartão ou no boleto bancário. Em 4 dá no boleto bancário. R$ 33,88. Tá? Ou em 10 no cartão, ou em 4 no cartão, ou no boleto bancário. Vale a pena. Não é necessário adquirir todos. Você pode adquirir na individualidade. Mas livros muito bacana. Princesas da Bíblia. Isso aqui é para as meninas. 20 histórias de mulheres fenomenais. É um livro muito bacana, certo? Para as meninas. E vem com uma coroa bonita para as garotas. Custa R$ 39,90. Você pode incluir, dividir por 10. Também o novo CD da Raquel Melo. Passos de fé, R$ 16,90. Pode incluir, dividir por 10. Pode incluir com a Bíblia de oração. Se incluir tudo aqui, eu mantenho os 25% da Bíblia de oração. Os livros e a Bíblia soma. E também você pode dividir por 10. Ok? Estão aqui esses materiais que vão abençoar a sua vida. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone. 0 operadora 21 25 98 20 19. 0 operadora 21 25 98 20 19. Pela internet, com qualquer cartão. Ok? Qualquer cartão. Editora Central Gospel.com Editora Central Gospel.com Você pode adquirir esses materiais. Eu tenho certeza que eles vão ser benção para a sua vida. Também quero aproveitar aqui e dizer para vocês que nós inauguramos um portal de notícias. Verdade e Gospel. Meu irmão, como diz aqui, o Carioca arrebentou a boca do balão. Foi o segundo no Twitter do Brasil. Eu estive ao vivo e você pode acessar. Eu tive 2 horas e 10 minutos ao vivo. 2 horas e 10 ao vivo. No iPad, respondendo perguntas, falando de tudo. Se você acessar, certo? VerdadeGospel.com Notícias seculares e evangélicas. Não é negocinho de amador não, meu irmão. Não é negócio, certo? Para Deus o melhor. Você pode acessar. Todo dia tem notícias que envolvem o mundo evangélico e que envolvem também, também o mundo secular. E tem lá, sabe, a minha entrevista, entrevista não, que não teve entrevista nenhuma. A minha participação ao vivo durante 2 horas e 10 minutos. Eu respondendo a tudo, falando de tudo que é assunto que você imaginar. Eu falei, ainda ficou faltando. Eu vou voltar. E vou anunciar aqui no programa quando eu estiver ao vivo. E a partir das 13 horas, nós temos lá o VerdadeGospel na TV web. Temos uma TV, ok? Temos uma TV. Tem programa novo todo dia, certo? Programa novo todo dia. Você tem lá um programa meu todo dia, certo? Você que me acompanhava na madrugada, não tem mais madrugada e tal. Tem um programa novo lá todo dia. E de outros pastores também. E essa minha fala, muito, muito, muito interessante. Divulga aí para os teus amigos aí. Passa esse negócio aí, tá? VerdadeGospel.com É um portal de notícias e do meio evangélico e também do meio secular. E eu garanto que você vai ficar freguês. Vai acessar aí várias vezes. A última coisa, para que eu possa já já orar por você, é um outro livro que não está à venda aqui. Esse é no catálogo da Avon, porque a Avon também comprou toda a tiragem. Catálogo do mês de outubro. Pastor Silas responde. Meu irmão, 50 perguntinhas aqui que todo mundo quer saber. Olha só. Só para tu ter uma ideia. Olha o que eu respondo nesse troço aqui. Moral, silêncio e religião. Aborto, manipulação embrionária, criação e evolução, cura interior, depressão, inveja, perdão, amizade com incrédulos, ingestão de bebidas, poligamia, vestuário da mulher cristã, educação para filhos, ah, meu Jesus, divórcio, novo casamento, certo? Dízimo, jogo de azar, sonegação de impostos, anjo, ecumenismo, idolatria, legalismo, predestinação. E aí? Eu respondo, certo? Há perguntas aqui polêmicas. Tá? Pastor Silas responde somente no catálogo da Avon. Não tem nem aqui comigo, nem em lojas. Pede aí uma demonstradora da Avon, que você vai encontrar esse livro lá. Tá ok? Tá certo? Eu já volto para orar e abençoar você. Inédito no Brasil, o maior investimento do nosso ministério, Terceira Slavec, Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo, de 5 a 9 de dezembro, no Centro de Convenções em Foz do Iguaçu. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador da escola, Elisete Malafaia, Cláudio Duarte, Samuel Câmara, e os conferencistas internacionais, Dr. Mike Murdoch, dos Estados Unidos, e Dr. Doug Mills, uma das maiores lideranças evangélicas na África. Autor do livro Lealdade e Deslealdade. 3 mil convidados já foram escolhidos. E agora temos 2 mil vagas para quem deseja participar. Com hotel, pensão completa e avião com pagamentos em 6 vezes sem juros no cartão, ou cheque pré. Ligue para a TAM Viagens, 0300 210 1122, 0300 210 1122, terceira escola de líderes da Associação Vitória em Cristo, Slavik, investindo no crescimento pessoal. Não perca sábado, 8 de outubro, Marcha para Jesus, Belo Horizonte. Saídas 8 da manhã da Praça do Papa, e grande concentração na Praça da Estação. Shows ao vivo com Renascer Praise, Lázaro, Fernandinho, Pregador Lu, Regis Danese, Oficina G3, Mariana Valadão, e JL Piste, e muito mais. Marcha para Jesus, Belo Horizonte. Realização, Igrejas Evangélicas de Belo Horizonte, Comissão Organizadora da Marcha BH, e Conselho de Pastores de Minas Gerais. Vem aí o Congresso de Avivamento Despertai em Recife, de 14 a 16 de outubro, no Chevrolet Hall. Preletores Pastores, Silas Malafaia, Coordenador do Congresso, Elisete Malafaia, Javes Alencar, Michael Abud, Marcos Gregório, Louvor e Adoração, Nani Azevedo, Raquel Melo, Dayane de Alencar, Pierre Onassis e Cainon. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Em Recife, na Casa Sá, Avenida Dantas Barreto, 853 São José, na Livraria Luz e Vida, Praça Joaquim Nabuco, 173 Santo Antônio, ou 0 operadora 21 21 87 7000, 21 87 7000, ou pelo site www.vitoriangristo.org. Congresso de Avivamento Despertai em Recife, Deus tem mansão nova para a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus, Deus tem bênçãos para você. Eu creio no milagre e na bênção de Deus. Senhor, eu quero abençoar todas as pessoas que estão assistindo a esse programa. Pessoas que estão enfrentando lutas, adversidades, enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros, causas na justiça, mas tu és o Deus do impossível. Eu quero concordar com a sua vitória, com a porta aberta, com o milagre, com a cura, com a saída dessa crise. Ó Espírito Santo, dá uma direção. Eu abençoo a todos. Eu peço uma bênção sobre a vida de todos que têm sustentado esse programa. Que tu possa multiplicar de maneira extraordinária. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até o próximo programa, querendo ele. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 operadora 21 21 87 7000 ou envia-nos uma oferta para a Associação Vitória em Cristo. Banco Bradesco. Agência 0663-7. Conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti. Legenda Adriana Zanotto